O fim do ano está chegando e com isso o Casa Design traz para você o especial Dicas de Natal. Dando continuidade a essa série, hoje você vai conferir uma bela proposta de montagem de uma mesa elaborada pelas arquitetas Mariana Procópio e Ligia Martins. Olá, eu Mariana Procópio Jacomo e juntamente com Ligia Martins fazemos o Bem Fato Arquitetura e estamos aqui a convite da Milênio Móveis e Objetos para fazer uma proposta de mesa natalina para vocês. Vamos lá conferir o passo a passo? Música A nossa proposta de mesa natalina é uma mesa temporal, com tons neutros e clássicos, trazendo muita elegância, muita jovialidade também, apesar do clássico, mas a gente traz o brilho, a gente traz essa atmosfera do Natal, através das bolas que estão nos arranjos, no cacho de sal, as fitas também que sempre estão presentes na decoração de Natal. Peças que vale a pena ter no acervo porque elas cabem em qualquer ocasião, não só no Natal. Mas aqui a gente trouxe o rosê como cartela de cor e partindo disso definimos a louça, toda a porcelana aqui da Milênio. É uma porcelana também que pode vir em qualquer ocasião. E aí partindo da questão das cores e da porcelana, nós trouxemos esse vaso de murano com pó de ouro, que é belíssimo, que pode vir para a mesa, mas também ele pode estar em qualquer outra parte da casa, como uma peça decorativa. E trouxemos também os pequenos muranos, os mini muranos, que quebram um pouco essa coisa do vaso central e que dão também um charme especial para a mesa. Trouxemos o tom de dourado, que é muito forte no Natal. Trouxemos também a renascença nos Jogos Americanos, o linho puro nos guardanapos de tecido, que dão aconchego, trazem um cuidado especial para a mesa e que são eternos. Essa é a nossa proposta, espero que tenham gostado. Dessa mesa foi feita com muito carinho para inspirar o Natal de vocês. Feita pelo Bem Fato Arquitetura, por mim, que sou Mariana Procópio Jacome e Lígia Martins. Quer deixar sua mesa de Natal bonita como essa? É só passar aqui na Milênio Móveis e Objetos, que alguém vai lhe atender super bem e ajudar na escolha de tudo que você vai precisar. Com a Milênio, seu Natal fica ainda mais lindo. Pois é, Marcelo, e eu queria aproveitar o momento para dizer que todos os sábados do mês de novembro a loja vai estar aberta até as 16 horas. E eu espero você. Bom, gente, agora o Casa Design faz outro rápido intervalo. No próximo bloco, você vai conferir a visita que eu fiz à barbearia Via da Vinte. A gente volta rapidinho. A gente volta rapidinho.